O que é o impacto de trabalhar na Globo? Uma emissora com mais de 50 anos, mais de 120 emissoras, sendo 5 próprias e mais de 115 afiliadas. Ela produz conteúdo para mais de 130 países. Estúdios Globo, considerado o maior centro de produção da América Latina. São mais de 2.700 horas de conteúdo produzido por ano e presente em mais de 99% de todo o território brasileiro. E quem está por trás disso tudo é você, os engenheiros. Engenheiros assim como Oroço. Está na Globo há mais de 3 anos e vai contar um pouquinho qual o impacto que ele vê do trabalho dele na casa de todos os brasileiros todos os dias. Eu acho que estando numa empresa do porte da Globo, como um dos líderes no ramo, mesmo mundial, é um impacto assim que, na verdade, é inestimável. É uma coisa que você vê o seu trabalho aqui dentro dar resultado lá fora e impactando, às vezes, milhões de pessoas. Você vendo um amigo seu falando Pô, você que fez tal coisa, eu vi no ar tal coisa e tal. E você falar, pô, realmente, tive a ver. Tanto aqui no Brasil, o mundo inteiro que assiste a Globo, é muito legal você saber que você está fazendo parte disso. E você não passa apenas o seu trabalho, você passa uma informação com qualidade. Isso que é importante para a emissora também, né? Informação com qualidade para 160 países. Mas é uma coisa muito legal a gente poder entender tudo isso por completo. Tá... puta que foi aí. O trabalho está aqui no dia a dia, né? Exatamente. Fala, Flavinho. Conseguimos pegar aqui alguns segundinhos da Maju antes de entrar no Jornal Nacional. Maju, como é que você entende o impacto do seu trabalho para o Brasil como um todo? Olha, é um serviço de utilidade pública, né? Porque a partir do momento que eu estou aqui avisando se vai chover, se tem chuva forte, intensa, em áreas que às vezes são de risco, né? Eu me sinto orgulhosa de fazer esse serviço, de dar esse alerta para as pessoas poderem se preparar. É uma responsabilidade, assim, que você pensa que, meu, não cabe em mim, mas a gente está aqui trabalhando para isso acontecer. Não é só você trabalhando aqui e ir para o seu chefe ver, não. Você vê o resultado do outro lado e você realmente fica feliz pelo que você fez. Fazendo alguma coisa para as outras pessoas verem também. É bem legal. Tem que ir no ar e ninguém mede os esforços que tem que fazer. Então é gostoso isso. Você vê, às vezes, se dedicando, o pessoal indo atrás, correndo, o pessoal realmente envolvido e com emoção e coração. Caraca, a gente fez muita coisa no dia de hoje. O sentimento final que eu estou saindo daqui é que tudo aquilo que é falado sobre padrão globo de qualidade, na verdade, é o paixão, o amor, que todos os engenheiros que estão aqui todo dia fazendo os programas acontecerem, colocam no dia a dia de trabalho deles. Mas não ad��ou o parágrafo do teste wszyscy. E aí E aí E aí E aí E aí